Salve rapaziada, meu nome é Tony Maneiro e eu sou aqui o cafajeste malandro clássico da Baixada Santista, vou estar ensinando aqui para vocês como ser sujeito homem, como que o verdadeiro cafajeste tem que agir com a mulherada, esse tipo de coisa, eu vejo que muitos de vocês estão problemáticos, não sabem agir, tipo situação, primeira parada irmão, quando você estiver no trânsito e alguém tentar ultrapassar você com um carro assim ó, fecha ele, nunca dê passagem, dar passagem não é com esse sujeito homem, entendeu? Segunda parada, não deve empinar pipa, empinar pipa também não é com esse sujeito homem, ficar empinando pipa, vai dar certo isso não, outra parada, que você não pode se sujeitar em hipótese alguma, parceiro, ser passado para trás, se você vacilou uma vez, o vacilão é o cara, se alguém vacilar com você uma vez, o vacilão é o cara, agora se esse mesmo cara vacilar em cima de você, duas vezes, o vacilão é você, entendeu? Agora sobre a mulherada, tem dois tipos de mulherada, e o Tony Cafajeste, o manual do Cafajeste, Tony Malandro vai te ensinar, para não perder monetização, vou falar, existe a pota e a filha da pota, a diferença é o seguinte, a pota dá para geral, inclusive para você, a filha da pota, ela dá para todo mundo do bairro, menos para você, entendeu a diferença, parceiro? E o último recado, do Tony Maneiro, o último sujeito homem, o último, bom, Cafajeste, o último canalha do Brasil, o último homem que sabe lidar com a mulherada do país, é o seguinte, mulher bem comida, a fêmea, vou te dar o papo reto, fêmea bem comida, não fica postando fotinha, do peitinho, da racha dividida no meio, da bunda, no Instagram, entendeu irmão? Mulher bem comida, não faz isso, Tony Maneiro fica por aqui, e aí, Tony Maneiro vai aparecer direto agora aqui no canal do Nil, dando para você mais dicas do manual do canalha, manual do Cafajeste, e é assim que se faz, mulherada, é assim que se faz, pessoal. Aí, se as feministas vinha encher o saco aqui nesse vídeo, aí galera, macho alfa aí do Brasil, pegadores, já sabem o que fazer, esculache.